Falar da reclamação, Mônica? Exatamente. Uma senhora, estivemos na casa dela e ela está, Neto, há mais de 90 dias esperando o agendamento. Ainda não tem a data agendada, esperando ainda uma possível data para conseguir fazer um ultrassom. Nesses 90 dias, ela foi, então, ao médico. O médico disse, ela estava com dores abdominais, pediu, então, o clínico geral pediu esse exame para poder iniciar um tratamento, tratamento esse que não começou até hoje e ela está se automedicando por conta das dores. Vamos ver essa matéria, pode soltar. E mais uma reclamação sobre a demora, a lentidão para conseguir fazer um exame pelo Sistema Único de Saúde. Hoje, a nossa equipe de reportagens veio até o bairro Alvorada 3. Os moradores que aqui precisam do Sistema Único de Saúde são atendidos pelo PSF do Sol Nascente. Só que a demora para conseguir agendamento de exames tem sido constante. Nós vamos entrar agora na casa da dona Luzia, que é uma usuária do Sistema Único de Saúde e que está há três meses aguardando para ser chamada para conseguir fazer um exame. Um ultrassom abdominal. Até hoje, não tem previsão de quando a dona Luzia vai ser chamada para ter esse agendamento. Dona Luzia foi até o PSF do Sol Nascente no dia 30 de junho. Está aqui a data, olha. 30 de junho, ela passou com a Clínica Geral, justamente porque ela estava com dores na barriga abdominal, mas não sabia o que era. E então a médica pediu esse exame de ultrassom. É, pediu esse exame de ultrassom, só que até agora não deu medicamento nenhum. Desde o dia 30 de junho até hoje a senhora continua com dores e até agora não iniciou um tratamento justamente para descobrir qual que é a causa de tanta dor. É, para onde vem essa dor, né? E ela não deu nada. Já liguei na Secretaria de Saúde também e não teve resposta nenhuma até agora. Até na Secretaria de Saúde mesmo assim não tem previsão? Não teve previsão. Agora, quando você vai até o PSF do Sol Nascente, o que é que eles dizem? Eles falam, Rosa, o computador sempre está fora do sistema ou não conseguiu encaixar. E olha só, a gente não está falando de uma semana, de duas semanas. São 90 dias que a dona Luzia sente fortes dores na região abdominal, mas até agora, por conta da falta desse exame, não tem como a médica diagnosticar, não tem como então começar o tratamento. Verdade. Não tem como fazer, né? Porque sem o exame não tem aonde está a doença, né? Agora, quando a gente fala de sistema único de saúde, não é de graça. Isso é um direito de todo cidadão e é pago por isso. Com certeza. Meu marido paga o imposto direitinho, dá para o NPS e nada é resolvido. Olha só, então está aqui. Dona Luzia, com o pedido, o protocolo aqui do PSF lá do Sol Nascente em mãos, desde o dia 30 de junho, mesmo assim, até agora, não tem previsão de quando ela vai conseguir fazer um ultrassom abdominal. Só daí, então, para vir o diagnóstico e iniciar o tratamento. A gente sempre fala automedicação, não pode, é um risco para a saúde, mas, nesse caso, foi a única saída que a dona Luzia viu para tentar sobreviver a tantas dores que ela sente diariamente. Porque um tratamento específico não tem, porque falta o resultado do exame. Mônica Camoleze para o programa Piracicaba Agora. Olha, o Sistema Único de Saúde, ele funciona da seguinte maneira, quando a senhora, o senhor vai ao médico, o senhor tem que relatar, não são, infelizmente, não há o que seguir de perguntas, questionamento, essa é a verdade, né, devia seguir um, né, como é na Alemanha, na Alemanha, a OK, chama-se OK, o sistema, seria o Sistema Único de Saúde, da Alemanha chama-se OK. Lá você preenche, você preenche, OK, muito obrigado. OK, você preenche um formulário com várias questões, faz vários exames, ah, mas você está falando de primeiro mundo, eu estou falando de primeiro mundo, a gente não imita tanta coisa de primeiro mundo, porque eu não vou imitar uma coisa boa. Então, o Sistema Único de Saúde devia seguir, né, devia ser de prática, e o seguinte, ó, um formulário, onde dói, sentiu isso, sentiu aquilo, porque, por vezes, o paciente vai, está doendo aqui, né, e pela correria, né, pela também não, não comunicação, passa, ah, então é uma dorzinha, então tá, vou pedir o exame. E aí, na ficha não vem, né, olha, é urgente, imediato, pelo amor de Deus, faço o exame, socorro! Se tiver assim, aí o Sistema Único de Saúde vai lá e passa na frente, né, porque é o Sistema Único do Brasil, né, gente? É, Sistema Único do Brasil, então está tudo, parece um queijo suíço, é cheio de buraco, cheio de buraco, nada é claro. E é isso que está acontecendo com ela, né, Mônica? Exatamente, essa demora toda para conseguir esse agendamento do exame, que é um ultrassom, que até agora ela não sabe de onde vem, qual é a causa, a origem dessas dores. Agora, a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde, Neto, vamos entender aqui a resposta e também poder ler para a Dona Luzia, né, para que ela possa ir novamente, então, ao PSF do Sol Nascente. Olha só, diz assim a nota, o exame solicitado para a paciente foi apenas de rotina, de controle e não houve pedido de priorização por parte do médico. A paciente passou novamente por consulta médica na unidade no dia 15 de setembro com queixa respiratória e não relatou as dores abdominais. Agora, não tem algo que se chama prontuário? Tem. Nesse prontuário não tem o que você passou, né, na consulta anterior, escrito, por que que você passou? Sim, que tem. E aí não tem questionamento nenhum. Se melhorou, se as dores, né, as dores melhoraram. Por isso que eu estou falando, tem que ter, gente, tem que ter, aliás, tem que ficar com uma cópia com o paciente e uma cópia arquivada. Olha, você sente dor de cabeça? Ah, mas eu estou com o meu no pé. Não interessa, você sente dor de cabeça? Tem que ter um prontuário, gente, para ser preenchido, que fique um com o paciente e um com o médico. A OK, na Alemanha, sim. Você vai lá, eu passei por médico lá. Eu falo que eu passei por médico. Eu tive uma pedra no rim. Eu fiz uma série de exames, isso em dois dias. Falei, não, é pedra no rim, dá para os copãs aí que passa. Não, lá não. Vai, pretei, tem dor de cabeça? O que você almoçou? Assim, ó, preenche. E aí eu falei, será que é só por conta de pedra no rim? Não, você chega com gripe, você é obrigado a fazer também. Por todas as questões. Para descobrir justamente a origem, a causa. Ah, mas aí vai gastar muito tempo, né? Vai perder tempo, né? Ah, meu amigo, o sistema de saúde, né? Infelizmente, aqui não é a qualidade, né? Aqui é a quantidade, é números que importam nesse nosso país. Agora, o que me estranha muito é, no caso, não ter esse questionamento. A dona Luzia, a senhora passou aqui em junho, no dia 30 de junho, com as dores, já conseguiu fazer o exame, já trouxe o resultado? Como é que estão as dores? Não houve esse questionamento, né? Como é um caso eletivo, ela segue na fila para a realização de exame. Ah, lembrando que é eletivo porque o médico não colocou que era prioridade. É, não foi priorizado esse exame. Que ressaltamos que se trata de rotina. Caso as dores persistam, dona Luzia, a senhora deve procurar novamente a unidade e solicitar ao médico o pedido de priorização. Se não, continua aguardando com esse pedido do dia 30 de junho, uma possível data, não sabemos se é ainda esse ano, para que a senhora possa fazer esse exame. Priorização. Agora, como está doendo, então, de acordo aqui com a nota da Secretaria de Saúde, a senhora tem que voltar lá no PSF e pedir ao clínico geral que priorize o seu pedido para que a senhora seja atendida com mais urgência nesse caso. Agora, os moradores reclamaram também que eles chegam lá, Neto, o sistema está fora, o sistema caiu, não tem como fazer agendamento, não tem como fazer... Aí a gente também questionou a Secretaria de Saúde o que está acontecendo com esse sistema eletrônico dos computadores lá do PSF do Sol Nascente. Com relação à internet, a SMS irá implantar conexão via rádio nos bairros onde a banda larga fixa e móvel 3G não apresenta eficiência. Então, nesse caso, não está funcionando muito bem a internet, por isso que a senhora, que o senhor vai até o PSF e não tem o sistema funcionando. Esse é o nosso sistema único de saúde. A gente compra navio... O que mais falar não é... Não, é frase, é fácil. A gente compra navio, depois a gente se lembra assim, puxa vida, gente, não tem rio para navegar. É isso, né? Compra um belo de navio, um belo de iate, depois vai lembrar, Ah, aqui não tem, não tem, estamos no deserto, não tem navio para navegar. É isso, o Brasil é isso. Faz essa coisa, toma sua providência, aí vai ver que não tem banda larga. Então, está escrito aí, dona Luzia. Vai, volta lá no PSF do Sol Nascente e diz que a senhora está com as dores, como a senhora relatou para a nossa equipe de reportagens, e pede então para o médico priorizar o seu pedido de exame. Quem sabe assim a senhora consegue fazer o quanto antes. Tchau. Tchau, tchau.